Bem pessoal, para o caso de se estarem a perguntar porque é que eu estou de camisinha eu vou sair e vou-vos levar comigo vou ao FCH Awards e espero que vocês curtam da cena. É um vlog um bocadinho diferente mas como vocês pedem boi essas cenas eu decidi fazer. Enjoy! Vamos chegar à Torre do Petróleo da Expo. Como podem ver vamos para a Casa da Mafalda e Cenas e depois vamos jantar. E depois vamos para lá. Torre do Petróleo. Porta da Mafalda. Está à espera da donzela. Não podes falar assim para os meus viewers porque eles não sabem quem tu és. Quer dizer, sabem sim. Sabem sim porque eles viram-te naquele vídeo tu disseste para não filmar e eu pus. E tem mil views. Sabe-te que eu fiz uma paródia com este som? Olha, eu não sabia o que eu ia sair, né? É pela porta. É pela garagem. Talvez. Olha lá, nós estamos em contramão. Não, não estamos. Até o gajo da nossa frente está a andar. Pois está, também está em contramão. É sério que estamos em contramão. Man! Ele vai andar para trás? O que é que ele está fazendo? Coitada, ele está a dar a volta num espaço e num espaço. Nuno Arrumador de Carros. É uma falada com um cara a tempo de... Foi exatamente isso que fizeste no outro vídeo. Portanto, ainda bem que fizeste isso. O Nancy. O Nancy. A música está uma merda. Beatriz Raposo, não sei quem é ninguém, Joana Ferragolo, e Joana Ferragolo, nada mais, nada menos que, adeusão, adeusão, spray the beaches, para a Anitta, para afastar as inimigas que querem comer mais. Aos que não acham, achassem, e obrigado. O que é que é, para mim, eu não estou a gravar isso, acho que vou pôr isso nos vídeos, claro que não, claro que não, eu vou cortar, deixa-me filmar, está a foda-se. Ah, bicho, eu não estou a gravar, eu não sei como ir para a rua, para Tiago Pereira, não tem que respirar, porque eu não tenho a arrancada, não tem que respirar, porque eu não tenho a arrancada. Tu gravaste alguma coisa? Ah, gravaste-se. Isso porquê, pelo amor de Deus? Eu não estou a gravar, não tem que respirar, não tem que respirar, não tem que respirar, não tem que respirar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho